Não olhe para baixo, é isso mesmo, você está olhando para o piso salarial e está esquecendo do mais importante, sua carreira. Gente, eu tenho muita coisa legal para falar para vocês, olha que lugar lindo que eu estou, dá uma olhada nessa paisagem. No final do vídeo eu vou mostrar um pouquinho desse lugar para vocês, mas antes, olhe para cima, não olhe para baixo. Quando você fica focando para baixo, você pode tropeçar e cair, é o que está acontecendo com muita gente. Tem muita gente olhando para baixo, preocupada com o piso, muita gente sendo desligada dos empregos, entendeu? E é isso que eu quero falar nesse vídeo aqui hoje, beleza? Então, se você já conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu estou nesse lugar aqui, mas para eu chegar aqui aconteceram muitas coisas. E eu quero que esse vídeo sirva para você chegar aonde você quiser na sua vida, na sua carreira, independente de qualquer coisa, beleza? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda a criar vídeos. Inclusive hoje, estou aqui curtindo e ainda fazendo vídeo para vocês. Ah, não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Galera, é o seguinte, ó, piso salarial, beleza? 30 anos se arrastando para ser aprovado. E o que aconteceu? Foi aprovado. Mas o que aconteceu? Quem paga não está satisfeito, o governo também não está satisfeito, os hospitais não estão satisfeitos. Isso já era previsto. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. O que eu falei? Olha, se prepare antes que o piso salarial seja aprovado. Teve muitas pessoas que acharam que eu estava até gorando o piso, mas não foi. E o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que focar em você. Você não tem que focar no hospital. O hospital pode te trocar a qualquer momento. Você pode ser demitido a qualquer momento, independente do cargo. Você entrou agora como assistente, supervisor, coordenador. Enfim, o que você tem que pensar é na sua carreira. E isso é olhar para cima. Quando você olhar para baixo, se preocupa com o piso, você está preocupando com briga dos outros, tá? A gente tem que preocupar com a nossa categoria, mas a gente tem que preocupar com a nossa carreira. O que eu percebo? Tem muita gente querendo desistir do curso, muita gente querendo desistir da profissão por conta de piso salarial, por conta de política. Galera, foque em você. Imagina se eu tivesse focado ou estivesse ainda focando em política. Onde eu estaria hoje, entendeu? Se eu tivesse focado só no hospital, onde eu estaria hoje? Será que eu estaria neste lugar, fazendo este vídeo para você? Será que eu teria esse canal? Talvez não, hein? Talvez nem canal eu teria e muito menos estaria nessa posição que eu estou hoje. Então, o que eu quero te dizer para você? Você precisa focar em você. Você é seu projeto. Não tem ninguém, não tem ninguém que vai fazer o que você deve fazer por você. Você é a única pessoa que precisa acreditar nos seus projetos. O piso vai, na minha concepção, o piso não vai ser derrubado, ele vai continuar. Mas o que vai acontecer? Vai ter uma reviravolta entre hospitais, clínicas, vai ter uma reviravolta. E isso é normal acontecer. Por que isso acontece? Porque você está mexendo no dinheiro dos outros. Começa a mexer no seu dinheiro para ver se você não ficaria furioso. Tira o dinheiro da sua carteira, entendeu? Então, quando a gente mexe no dinheiro dos outros, isso acontece. A gente está mexendo no dinheiro dos donos de hospitais, de grupos hospitalares. O governo vai ter que desembolsar dinheiro. Então, vai ter toda essa problemática que vocês estão vendo aí. Então, isso que está acontecendo já era previsto. Se você não previu isso, eu previ e eu falei. Então, se prepare. Então, o foco é você. Estude por quê? Os hospitais não vão fechar. Vai ter mudanças? Vão. O que vai mudar? Também não sei. Mas se você estiver qualificado, estiver estudando, se garantindo, eu tenho certeza que para você vai ser diferente para outras pessoas. Então, qual que é o projeto? O projeto é você. Se você é técnico, se você é auxiliar, se você é enfermeiro. Independente, o projeto é você. Então, você que precisa focar na sua carreira. Beleza? Então, se você quer fazer uma especialização, faça para ser o melhor. Não faça só pelo título, não só para arrumar o emprego. Então, faça para ser o melhor, faça para ter um diferencial. Entrou em um hospital, seja o melhor enfermeiro que o hospital. Subiu de cargo, vai ser supervisor. Seja o melhor supervisor. Arrumou, conseguiu uma oportunidade para ser docente, seja escola técnica, seja faculdade. Seja o melhor, invista. Procure correr atrás daquilo que vai fazer você crescer. Então, tudo só depende de você. Não depende mais de ninguém. Entendeu? Então, basicamente, é isso que precisa acontecer na sua vida profissional. Beleza? E é isso que eu queria falar para vocês aí, tá? Não fique olhando para baixo. Não fique se preocupando só com o piso. Preocupe com você. Porque esse negócio do piso, o que tinha de acontecer, já aconteceu, que foi aprovado. Agora, outras coisas vão acontecer e a gente vai acompanhando aí. Mas, se você ficar só acompanhando e não focar no seu projeto, não estudar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Não vai ser beneficiado do que vem acontecer por aí. Beleza? Agora, eu vou mostrar um pouquinho de onde eu estou, porque, como eu sempre olhei para cima, eu quero que você olhe para cima também. Beleza? Vamos lá? Galera, dá uma olhada aqui. Este lugar é fantástico, é fantástico. A gente está no verão, por isso que tem essa água aqui. Essa água aqui, só aconteceu ela por conta do verão. Lá em cima, lá em cima tem geleiras. Então, o que acontece? Aquele gelo vai derretendo e forma esse lake aqui, né? Que é esse lago aqui. E esse é um lago muito famoso, tá? É o... Louise Lake. Louise Lake. Né? Louise Lake é assim que se pronuncia. Então, olha só o tanto que ele é lindo, o tanto que ele é bonito. Tá? Olha só que legal. Olha só que maravilha. Tem aquele hotel. Imagina só aquele hotel de frente por um dos lakes mais bonitos que tem no Canadá. Que é aqui em Banff. Olha só. Legal, né? Olha só. E no inverno, galera, isso aqui tudo é gelo, tá? Essa água aqui, ó, fica tudo gelo e a galera, não sei se aqui eles conseguem esquiar, mas isso aqui tem várias formas de... Várias atrações aqui turísticas. Muito legal. Olha só que legal, gente. Olha que lindo. Olha que privilégio estar num lugar desse. Eu falo, é um privilégio, né? Estudar faz parte do seu crescimento, tá? Olha só. Galera aqui passando, né? Não vou ficar filmando as pessoas, mas de um lado tem pessoas. Ali também tem pessoas ao redor do lake todinho. E daqui a pouco, sabe o que eu vou fazer? Eu vou naquele hotel almoçar. É isso mesmo. Eu vou ali almoçar num dos hotéis mais bonitos, importantes. Eu vou almoçar olhando esta paisagem. Por quê? Porque eu olhei pra cima. E é isso que você deve fazer também. Foca no seu projeto. Você é o projeto. Você, independente de onde você está, de onde você começou, foca em você. E é isso que eu tenho pra falar pra você. Foca! Porque você merece tudo de bom. Beleza? E é isso que eu tenho pra falar pra você. E é isso que eu tenho pra falar pra você.